Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Com os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento, tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti E você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Com os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco a ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Um vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Em nome, em nome do amor Um vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueço os bons momentos Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Um vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Em nome, em nome do amor E esta saudade me matou Em nome, em nome do amor Amor perfeito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça Pela vidraça eu via Me desfazendo Então vi você Então vi você morrendo Sem poder Me despedir Amor perfeito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Nosso Senhor Para sempre Te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo Estremece O coração Aquece Não sei disfarçar É tanto amor Que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está Mas no fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a ração Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mas no fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a ração Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente Quando a gente está se amando Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso Eu não consegui esquecer de você Sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixa tão sozinho Neninha 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 Meu amor Neninha 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 Eu entrego Errei cartas e eu não escrevo Agora Recapos também já mandei Que ela morre se você tiver amor Neninha Neninha Eu não consigo esquecer de você. Eu sinto muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Minha e minha, meu amor. Minha e minha, meu amor. Se eu ver cada vez que eu vi. A barra que a luz também já mandei. Quero morrer se você tiver ouro. Minha e minha, meu amor. Minha e minha, meu amor. Solidão vai acabar comigo. Se quem ama, não volta. Se você quiser me dar um gacito. Já chega o amor. Pode voltar. Versão exclusiva. Supra. Eu não consigo esquecer de você. Sinto muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Minha e minha, meu amor. Minha e minha, meu amor. Minha e minha, meu amor. Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Por mim e tudo mais Mas eu estou sozinho Tô rico de amor E hoje estou cansado A versão exclusiva Supra Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Tanta dor Tanta dor Tanta dor Tanta dor Bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou cansado Pode ver É a primeira vez Eu treme todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar Feito De benignidade Me fez Nascer Feito Esta paixão E agora Um duro Direito Pensando em você Lembrando Seus olhos Bonitos Perdidos Os meus Que vontade Louca Que eu tenho De ter lá Comigo Calar Sua boca Bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa Da minha Poesia Pernura Da minha Alegria Os meus Querem te ver Princesa A musa Dos meus Pensamentos Enfrento A chuva O mau tempo Pra poder Um pouco Te ver E agora Não durmo direito Muito obrigado Lembrando Seus olhos Bonitos Perdidos Dos meus Que vontade Louca Que eu tenho De ter lá Comigo Calar Calar Sua boca Bonita Com um beijo meu Princesa A deusa Da minha Poesia Telura Da minha Alegria Os meus Sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus Pensamentos Enfrento A chuva O mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Pois esse Só minha Cabeça Parece Estão Me chamando De novo É você Está me Deixando Confuso Entender Meu olhar Por instante Já sabe Da minha Paixão Conhece O meu Pensamento E até Escuta Que o meu Coração Bate Tum 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 Doido Querendo Você Vem trazer Esse amor Para Encargar Minha dor Do seu Abre Ferida Bate Tum Tum Volta Correndo Pra mim Vem Descer Que Seu Traz Volta O que Meu Você É Uma Vida As vezes A minha Cabeça Parece que estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar constante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até Escuta aqui o meu coração Bate tum-tum-tum Doido querendo você Trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a preferida Bate tum-tum-tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta que meu Que serve minha vida Dei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar desarreventar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar desarreventar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora só você Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar desarreventar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Quando ela passa na rua É um revolício geral Um grito a roupa subia Ela levanta o afinal E eu tenho a felicidade De ter o dó do valor Morro de cima Dela Oh, 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 oh Um diz que é uma pigatinha Outro diz que é um amor Mas sei que elas são minhas Oh, oh, oh Um diz que é uma pigatinha Outro diz que é um amor Mas sei que elas são minhas Oh, 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 oh Ela é a minha garota Boa pra lá é gabião É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dobro da flor Morro de cima e dela Um diz que é uma pigatinha Outro diz que é um amor Mas sei que elas são minhas Oh, oh, oh Um diz que é uma pigatinha Outro diz que é um amor Mas sei que elas são minhas Oh, oh, oh Ela é a minha garota Boa pra lá é gabião É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração E eu tenho a felicidade De ser o dobro da flor Morro de cima e dela Oh, oh, oh Um diz que é uma pigatinha Outro 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 diz que é uma pigatinha Um diz, ah, que gracinha, outro diz que amor, mas sei que é dessa minha, oh, oh, oh. Estou só, com um nó na garganta, sofrendo bastante, pensando em você, estou só, com o peito doente vazio, chamando você. E é você, é você que foi embora, dizendo me adora, mas fiquei sem você, não entendo, não entendo esse amor, que morrendo de amor, não pôde ficar. Parece, parece que o amor é assim, tem que ser ruim pra sentir que se ama. Parece, parece que o amor é assim. Tem que ser ruim pra sentir que se ama, pois algo tão belo, tão lindo e se gênero, não pode ter fim. Não, não posso esquecer que você quer ter fim. Peço que não me esqueça, que não se não apareça, não estou bem assim, estou só. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer, mas não tem jeito. Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente. Ai, 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 desce outra pra um vagabundo, hoje eu tô largado, feito um cão sem gozo. Ai, 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 ai Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô lá e reto feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descreventa essa solidão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata As madrugadas vazias Deu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua de cia do céu Eu cantando Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela embebejada Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora A se voltar a se voltar A se voltar a se esse tempo De bolsia Sem dor de outror O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer essa errada A lua dizia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado De novo Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Que minha vida é sofrer Que minha vida Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu estou chorando E que eu estou chorando Não quero falar com ela, entre eu e ela, tudo acabado O nosso sonho passou, e aquela história de amor, ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor, que ela tá me machucando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer, e que eu estou chorando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer, e que eu estou chorando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer, e que eu estou te amando Andou se ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Que pena que eu não posso ser o namorado rico que você quer ter Tô um duro danado pra ganhar um pão que não tem impulsão Que pena que eu não posso lutar, o anel de brilhante que te faz sonhar A minha piscicleta é o meu carro, eu sou um cobridão Mas se você quiser ganhar um grande amor, eu levo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor, enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante, pra ficar à alcura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Que pena que eu não posso lutar, o anel de brilhante que te faz sonhar A minha piscicleta é o meu carro, eu sou um cobridão Mas se você quiser ganhar um grande amor, eu levo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor, enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante, pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual De repente ali na rua, encontro casual Você queimou duas horas, tenho sem jeito no olhar Deu toque em sua mão, começamos conversar Tendo os meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, me falar Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito, de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Então como eu estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito com a mão das novas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver com a mão das novas Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, que estão presos por dentro Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito com a mão das novas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver com a mão das novas Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver com a mão das novas Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual Alô povo do Brasil, quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Tô um duro, faço massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração E essa vida de peão Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela se ia viver Mas sou um simples cidadão Pau mandado por patrão Que veio do norte pra vencer Vai, 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 vai Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, vai, vai Dói saber Mas sou um simples cidadão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, vai, vai Vai saber, se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari, ela parava pra me ver Vai, 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 vai saber Mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro, um grão fino com dinheiro Ela se ia viver, mas sou um simples cidadão Com o mandado do patrão, que veio do norte pra vencer Vai, 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 vai saber Se eu fosse um empresário, e andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Vai, 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 vai saber Mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Vai, 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 vai saber Se eu fosse um empresário, e andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Vai, 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 vai saber Mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Mais um dia que passa O telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você Pra mim só tem você E o resto é só então Eu vou morrer Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar Que mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir Você vai me ouvir gritar Me diz pra que tentar fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Me diz pra que tentar fugir Olha, eu sempre vou querer que você Sempre não tente fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto não é essa solidão Me diz pra que tentar fugir Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Qualquer olhar De quem não quer De quem não vi O meu pensamento é ser de você Merece os seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na conta mão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando você me quiser Quando Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Não sei Zaraf meu coração Você me deu show no chão Qualquer olhar De quem não quer De quem não vi O meu pensamento é ser de você Merece os seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu pai Menino, eu sou seu pai Eu sou seu pai Menino, eu sou seu pai Quero te dizer baixinho Com tudo o que sinto por ti Espero uma chance Nesta noite Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afastar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afastar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Vem dançar comigo, vem Eu vou me afastar do seu coração E quando esta chance chegar Eu vou me afastar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afastar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Existem momentos na vida Eu vou me afastar do seu coração Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Eu vou me afastar do seu coração Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste graça De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui celesteiro das noites Cantei vendo amarecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Cantei vendo amarecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a perlumbra o rosto Na janela pra mim sorria Um beijo mil nossas vidas Um beijo mil nossas vidas O celesteiro das noites Cantei Molhado com flores Fui celesteiro das noites Cantei vendo amarecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos O celesteiro das noites O celesteiro das noites Cantei molhado com flores Cantei vendo amarecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Se eu dizer que tem um novo amor Se eu disser que tem um novo amor Me fez tão estranho Me fez tão estranho dela Se eu disser que tem um novo amor Se eu disser que tem um novo amor Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É lá que outros sonhos surgirem Na vida da gente Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente A gente já não tem aonde se segurar Pra enfeitar Pra enfeitar nossa ilusão Não importam Não importam mais Que eu quis compor Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Eu não consegui Eu não consegui Tudo tem um fim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que gosto ir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 Pode cantar com a gente, moçada Quem sabe canta junto aí Vamos lá Passei um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Rasearam o rosto As marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena Tive pena do seu pranto E disse Pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Mais um dia sem motivo Ela me tornou Vou embora Desta casa E no seu amor Pra dizer Pra dizer Eu nunca te amei Eu nunca te amei Ela é como folha seca Ela é como folha seca Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu E era uma tarde tão triste Estou louco por você Nem preciso me falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Quero você Seu beijo Me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Eleva as nuvens De prazer Com você Por isso Eu vou voar 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 Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Seu beijo Seu beijo Me enlouquece Seu corpo junto ao meu E sonhar Amar, amar Amar, amar Fazer esse amor E sonhar E sonhar Amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar